E aí, futuros criadores e criadoras de jogos digitais, tudo bem com vocês? Eu sou o Nicolas Messias e nossa aula de hoje será de Lógica de Programação. Se você ainda não é inscrito, aproveita e se inscreva em nosso canal. Ao final do vídeo, não se esqueça de curtir e compartilhar com os amigos de vocês. Na nossa última aula de Lógica de Programação, nós vimos introdução à Lógica de Programação e Descrição Narrativa. Se você ainda não viu, não se esqueça de ver. Na nossa aula de hoje, estaremos trabalhando a introdução ao Portugal e utilização do Portugal Studio. Vamos lá? Essa é a ferramenta do Portugal Studio, pessoal. Ela pode ser baixada através do site, vou mostrar aqui para vocês, através do site que eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês. Vocês podem baixar gratuitamente o Portugal Studio, através aqui do botão verde ou aqui embaixo também. Então, aproveitem e utilizem essa ferramenta. Caso vocês queiram utilizar no celular Android ou iOS, existem ferramentas similares também para vocês utilizarem. Voltando aqui para o Portugal Studio, essa é a nossa tela principal do nosso Portugal Studio. Aqui vocês podem criar um novo arquivo, abrir arquivo ou buscar exemplos que já existem aqui no nosso Portugal Studio. Na nossa primeira aula, nós vamos clicar em novo arquivo. Essa estrutura básica já vem com o Portugal Studio e a estrutura básica de um algoritmo aqui no Portugal. Então, aqui em cima, nós temos o nosso programa e o início dele. Aqui temos o final do nosso programa. E aqui dentro, nós temos a função início, o seu início e o término dela. Ok? Vou mostrar para vocês um pouquinho sobre o Portugal. Aqui na esquerda, vocês têm o botão para compilar ou executar o nosso código. Também pode ser utilizado o Shift F6. Aqui embaixo, vocês têm um pendrive que é para salvar os arquivos. Recomendo que vocês sempre salvem os arquivos de vocês. E aqui embaixo, nós temos o console, que é onde vai mostrar o programa sendo executado e caso tenha algum erro, também será mostrado aqui. Ok? Então, vamos iniciar. A primeira coisa que eu vou passar para vocês é comentário. O comentário é extremamente fundamental para a gente identificar partes dos códigos nossos. Para fazer um comentário, utilizamos o barra, barra. Então, barra, barra indica o início de um comentário. Aqui no nosso caso, a gente está comentando a chave. A chave indica o início do meu programa. E aqui embaixo, eu tenho o fim da minha função. E aqui, eu tenho o fim do meu programa. Ok? O comentário é extremamente importante dentro do nosso código. E o nosso usuário final não vai ver esse comentário. Ele não consegue ver. Então, aqui nós temos o início da nossa função. A função início já veio pré-definida. E ela fica do jeito que está. Não alterem nada do que já veio. A única coisa que vocês podem alterar é esse escrevo aqui. Ele veio com o escreva Olá, Mundo. Recomendo fortemente que vocês coloquem um ponto e vírgula no final de cada linha. O Portugal Studio não obriga que a gente coloque. Porém, outras linguagens de programação que vocês forem utilizar daqui para frente, será importante o ponto e vírgula. Então, vamos fazer o comando aqui. O comando escreva, vamos executar para vocês verem o que ele faz. Olá, Mundo. Então, ele escreve na tela. Então, vocês lembram da nossa última aula de descrição narrativa, que eu falava sobre a entrada, o processamento e a saída? A saída, esse comando escreva, ele está sendo responsável por isso. Então, eu vou colocar aqui escreva. Digite o nome do player. Eu quero que o nosso usuário que utiliza o nosso jogo, ele entre com alguma informação. Para ele entrar com alguma informação, o escreva é a saída. Para ele entrar com alguma informação, a gente vai usar o leia. Só que antes de eu usar o leia, eu tenho que utilizar a variável. Por quê? A variável é um espaço reservado na memória para salvar alguma coisa. Então, eu vou salvar o nome do meu player. Eu vou utilizar a variável do tipo cadeia, que vai poder receber nome e número. Uma regra extremamente importante de variáveis. As variáveis, elas têm que começar com letras. Não podem começar com números e nem com símbolos. E não pode ter acentuação em momento algum em variáveis. Então, eu vou colocar aqui na minha variável player, ponto e vírgula. Então, eu já tenho o meu escrevo aqui para digitar o nome do player. Eu vou usar o leia player para ele salvar o nome do meu player. Vamos executar para ver como está ficando. Olá, mundo. Digite o nome do player. Nicolas. Programa finalizado e o tempo de finalização. Vocês repararam que quando eu executo esse programa, ele fica parado esperando a informação? Inclusive, fica piscando aqui embaixo. A partir do momento que eu digito e dou um enter, que ele finaliza o meu programa. Ok? Como ficou muito grudado aqui, a gente vai utilizar o barra invertido N aqui na minha linha 8, do digite o nome do player, para dar um enter entre uma coisa e outra. Olha como que ficou. Fica um pouco melhor. Nicolas. Beleza? Conseguimos fazer, então, a leitura da primeira variável do tipo cadeia. Agora, vamos usar mais duas variáveis. Vamos imaginar aqui que o nosso jogo, o nosso player, tem uma vida e essa vida vai ser alterada por um dano de um inimigo. Então, eu vou criar variáveis numéricas. No caso nosso, a gente vai utilizar inteiro. Então, inteiro, eu vou colocar vida player e dano inimigo. Quando eu tiver mais de uma variável do mesmo tipo, eu posso utilizar vírgula e colocar quantas variáveis forem necessárias. Ok? Vamos lá. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar a vida já iniciando em um valor já pré-programado. Por exemplo, a minha vida do player, ela inicia em 100. Então, eu não preciso usar leia nesse caso, porque o próprio computador, no processamento, já vai informar um valor à vida. Então, eu uso vida player igual a 100 e dano inimigo igual a 10. Feito isso, agora eu preciso, no meu processamento, eu preciso retirar da minha vida player um ataque do meu inimigo, ou seja, um dano. Então, eu vou colocar vida player é igual a ela mesma, ou seja, vai ser igual a 100, menos dano inimigo. Certo? Bem simples, né? Para quem já programou alguma coisa, até o momento, não tem nada de novidade. É igual a uma programação básica. Vamos continuando aqui agora. Agora, eu vou mostrar na tela o valor que ficou da minha vida do player. Então, eu vou usar escreva. Agora, eu quero colocar o nome do meu player e o valor da vida dele. O nome do meu player está na variável player, uma variável do tipo cadeia. Quando eu vou chamar variáveis, eu não preciso colocar ela entre aspas dentro do meu escreva. Eu coloco no escreva entre parênteses, mas não precisa colocar aspas. Então, vamos lá. Player, que é o nome da minha variável. Aí, eu preciso concatenar isso ao texto. Concatenar é juntar na programação. Então, a gente vai usar a vírgula para concatenar ao texto. Então, player, abrir a minha aspas. Vou colocar aqui a sua vida. Após o ataque. É. D. Fecho a minha aspas. Coloco novamente uma vírgula e vou colocar a vida player. Fecho o parênteses e fecho o ponto e vírgula. Feito isso, vamos executar. Olá, mundo. Digite o nome do player. Nicolas. Nicolas, sua vida após o ataque é de 90. E assim a gente fez o primeiro ataque ao nosso player. Programação bem básica no Portugal Studio. Iniciando com a introdução à lógica de programação. Pessoal, essa foi a nossa primeira aula de lógica de programação com Portugal e Portugal Studio. Eu espero que vocês tenham gostado e tenham aprendido. Não se esqueçam, após terminar o vídeo, curtam o nosso vídeo e compartilhem com os amigos de vocês. Até a próxima. Obrigado.